A segunda maior corretora de criptomoedas, pelo menos em termos de volume de negociação e participação do mercado, foi bloqueada pela Rússia. Mas vamos entender o que aconteceu agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição desse vídeo ou da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário que isso vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, o regulador de mídia estatal da Rússia bloqueou o acesso dos cidadãos da Rússia à Exchange e OKEx, O que pegou muitos de surpresa é que a censura da plataforma veio sem nenhum aviso prévio e de início sem nenhum motivo aparente para a ação por parte do governo. A Rússia bloqueou o site da corretora de criptomoedas OKEx no começo dessa semana e o site passou a fazer parte da lista de proibições Roskovnador, com toda certeza eu estou falando esse nome errado, né? Que é o regulador de mídia estatal da Rússia com autonomia para atuar como um controlador da internet. É possível observar a presença do site da OKEx nos registros do órgão regulador e é possível ver que o site da OKEx foi bloqueado sobre o artigo 15.3 da Lei Federal Russa sobre Informação, Tecnologias da Informação e Proteção da Informação. Esse artigo determina a restrição de sites por vários motivos, incluindo informações falsas e possível ameaça a organizações financeiras ou de crédito. E de acordo com dados do The Block Research, a OKEx é a segunda maior exchange de criptomoedas em termos de volumes de negociação e participação de mercado atualmente. Com isso, a Rússia corta um grande número de clientes da plataforma. E apesar dessa definição do artigo, não foi dado um motivo exato para a proibição da página da OKEx no país, o que deixou não só os clientes, mas a própria plataforma sem resposta para o que aconteceu. E bom, pessoal, vale lembrar que o governo russo bloqueou o site da corretora, mas não impediu que ela atuasse no país. O que não significa que num futuro próximo isso não possa acontecer. Mesmo com esses bloqueios, os russos ainda podem acessar o site por meio de VPNs e até onde tudo indica, o dinheiro das pessoas também não foi afetado. E não é a primeira vez que um bloqueio desse acontece na Rússia. Em 2020, o site da Binance também foi bloqueado com a alegação de estar distribuindo informações sobre o Bitcoin. Então fica aí a dica sobre o risco de deixar o seu dinheiro dentro de corretoras porque essas estão completamente suscetíveis ao Estado e assim também a bloqueios sem net. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais! Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal.